Aconteceu nesta quarta-feira o lançamento da Expo Favela. O evento vai acontecer nos dias 12 e 13 de agosto e vai reunir vários empreendedores. Eu vou conversar aqui com a Suzane Farias, que vai passar para a gente as informações desse assunto. Suzane, quem são esses empreendedores que vão poder participar aí do Expo Favela? Então, os empreendedores, o público, o empreendedor é o público da periferia. A Expo Favela, ela vem para tirar da invisibilidade, para debater, para pautar que os empreendedores da favela ou quem faz e movimenta uma cadeia produtiva e criativa dentro de uma favela, possa ter oportunidade de ser visto, para que a favela seja vista como potência e não mais como carência. Então, esse é o público prioritário. Não são empreendedores que são convencionais, como são tratados, os que já são formais, mas sim um público específico que mora na periferia ou que tenha uma ideia ou tenha um empreendimento, pode se inscrever. Ou até mesmo algum empreendedor que tenha um empreendimento que dialoga com a periferia, que traz possibilidades e oportunidades para a periferia, esse também pode estar se inscrevendo para participar da Expo. Então, o público prioritariamente, o público preferencial, o público alvo da nossa Expo é o público da periferia, da Palafita, o público ribeirinho, o público de toda essa região de ponte que tem ideias, que tem produtividade. E, assim, é importante que a gente ressalte, é importante que a gente ressalte que nós somos, nós estamos em uma região periférica, né? Então, assim, a nossa periferia, ela tem uma outra pauta, ela tem uma outra abordagem, né? A Amazônia já é uma região periférica. Então, quando a gente fala que todo o público de periferia que tiver um empreendimento interessante ou uma ideia inovadora que queira se inscrever e participar, ele pode se inscrever. A inscrição está aberta, a inscrição, ela é uma pré-seleção, ela é uma pré-inscrição porque esse empreendedor e esse empreendimento ou essa ideia, ele vai passar por um processo de curadoria, de mentoria, para ver se ele vai ser selecionado ou não para participar do evento. O evento deve selecionar 40 empreendedores, desses 40, 10 participarão da Expo Nacional, final do ano. Inclusive, a Expo Nacional já ocorre há bastante tempo e vai ser a primeira vez aqui no Estado. A Expo Nacional, na verdade, aconteceu a primeira vez ano passado. Então, a partir daí, eles decidiram que, não, a gente precisa mudar essa dinâmica, né? Vamos passar agora para fazer essas etapas estaduais e, a partir das etapas estaduais, a gente vai construir a Nacional. E é assim que está sendo feito. Quem quiser se inscrever, como é que faz? Quem quiser se inscrever, acessa o site www.expofavela-ap.com E também acessa as nossas redes sociais, só seguir as redes sociais no Instagram também, que é Expo Favela Mapá. E lá tem todas as informações e orientações. Obrigada, Suzane. E pelas informações, é com você no estúdio. Obrigada. 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 Abertura